A vida tem dessas Tá amarrado, bate na madeira Você nem percebeu Mas a vida te deu de presente Vai que cola Lembrar o coração, às vezes acontece Mas deixa eu te mostrar meu beijo de durex Eu colo pra você, depois você me agradece Vai que cola Lembrar o coração, às vezes acontece Mas deixa eu te mostrar meu beijo de durex Eu colo pra você, depois você me agradece Vai que cola A vida tem dessas Um monte, outro assorte Um vai, outro fica Um rir, outro chora A vida tem dessas Fazer piada Mas sinceramente a sair Foi sem graça Diz que não sabe mais o mar Nem fala essa besteira Tá amarrado, bate na madeira Você nem percebeu Mas a vida te deu de presente Vai que cola Vai que cola Quebrar o coração, às vezes acontece Mas deixa eu te mostrar meu beijo de durex Eu colo pra você, depois você me agradece Vai que cola Quebrar o coração, às vezes acontece Mas deixa eu te mostrar meu beijo de durex Eu colo pra você, depois você me agradece Vai que cola Quebrar o coração, às vezes acontece Mas deixa eu te mostrar meu beijo de durex Eu colo pra você, depois você me agradece Vai que cola E vai que cola